Música Anteriormente em A Floresta Amiga, a gente passou o portão da floresta As teorias eram verdade Tem zumbis lá E eles levaram o meu irmão Como vão as pesquisas? Eu acho que eu consegui a fórmula Chamem ele agora Nós precisamos dar uma advertência pra ele O que vocês estão esperando? Vão chamá-lo Ok, eu vou chamar meu irmão Kodjak, você vem comigo? Claro, vamos Beleza, o que a gente faz agora? Eu não faço ideia Você tem alguma roupa preta Ou alguma roupa que cubra todo o seu corpo? Eu acho que eu tenho Ótimo Cubra todo o seu corpo com a roupa Engroça um pouco a voz E apenas finja que você é o meu irmão, ok? Asuri, isso é muito arriscado Vão descobrir a gente, com certeza Não vão não Você tem alguma ideia melhor? Ah, tá bom Eu vou cobrir meu corpo Ótimo, vamos Ah, meu irmão está aqui Alfred, que roupa é essa? Eu só tava com frio Aí eu peguei essa roupa aqui Tanto faz Você está proibido de ir na fogueira hoje Como punição por ter comido no quarto E aí? Ah, quer dizer Ah, poxa vida Que pena Podem se preparar para a fogueira Alfred, por favor Volte para o dormitório Alguém tem algum plano Do que a gente possa fazer Ou algo assim Eu vi que eles tinham um galpão aqui E nesse galpão provavelmente deve ter alguma coisa Que a gente possa usar para nos proteger Sim, mas Para isso A gente Ia precisar da chave? Isso não vai ser problema Kodiak Asuri Vocês vêm comigo Pegar essa chave? Sim Ótimo Agora você vai precisar de alguém para ser a distração Eu posso distraí-los falando que não estou me sentindo bem Ótimo Então vamos botar o plano em prática Gabriela Vai lá distraí-los Fale que você não está se sentindo bem Ok Lola Vai buscar o antídoto Certo Maravilha Estamos aqui de novo Ah Estão todos prontos? Sim 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 Ótimo Então não temos tempo a perder Vamos recuperar o Alfred Vocês ouviram isso? Sim Eu já vou preparar a armadilha Rápido Kodiak Prenda essa aqui Lola Rápido O antídoto O que que está acontecendo? Deu certo Agora rápido Nós temos que sair daqui Antes que comecem a vir mais zumbis Vamos Rápido Levem ela Ai Rápido 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 Legenda Adriana Zanotto